Oi gente, Roberto Rilubiscaro aqui. O automóvel Máquina do Tempo, da trilogia De Volta para o Futuro, hoje é icônico, né? Tem um monte de gente ainda que coleciona aquilo, monta aquele carro, compra modelos antigos e restaura e tal. Só que originalmente a ideia era de que a Máquina do Tempo fosse um refrigerador. Só que aí alguém falou, não, faz mais sentido que seja um carro. Na época da produção do primeiro De Volta para o Futuro, o John DeLorean estava na crista da onda dos noticiários policiais porque ele estava sendo julgado por tráfico de drogas, né? Até então era o julgamento mais famoso de celebridade. Depois o julgamento do O.J. Simpson eclipsou. Mas então, assim, para os produtores do De Volta para o Futuro, foi uma maravilha ter pego alguns DeLoreans para fazer o carro, a Máquina do Tempo. Porque, primeiro, era baratíssimo porque era um carro que havia fracassado fragorosamente no mercado, então você podia conseguir a preço de banana, como a gente dizia na época. E também porque você tinha aquela publicidade grátis, né? O inventor estava sob processo e qualquer publicidade ajuda, tá? Essa ligação do carro com o filme A Máquina do Futuro não é abordada nos três capítulos da docu-série Mito e Magnata, John DeLorean, que a Netflix colocou no catálogo. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço. Embora essa ligação não seja abordada lá, para os fãs da franquia, mas não só, é uma história muito interessante. E também para esse pessoal que trabalha com empreendedorismo, né? É uma história meio de empreendedorismo no sentido negativo, né? Como não empreender, talvez? Conta a história desse cara que era um super executivo da General Motors e super oportunista e muito... Ele tinha uma vontade muito grande de aparecer, de ser alguém, provavelmente para compensar a sua infância de ser um Zé Ninguém, né? E, além disso, ele também era muito afeito a fazer dinheiro bem rapidinho, né? Ele queria ficar rico, ele queria ser na mídia. Uma dessas celebridades que hoje em dia a gente tem tanta, né? Esse cara foi um dos precursores. E aí, então, esses três episódios, eles contam a história da ascensão e queda dessa figura que pode ter sido um sociopata. E aí é muito interessante porque você aborda, né? Tem abordado no documentário algumas facetas... No meu caso, eu amo imagens de época dos anos 70 e 80, então, obviamente, está cheio. Tem um monte de coisa inédita lá. E também aquelas coisas que a gente, às vezes, não sabe, né? O governo britânico investiu milhões para tentar conseguir empregos na então tumultuada, violenta Belfast capital, lá da Irlanda do Norte. A gente vê o John DeLorean no jet set, né? Voando de Concorde, comprando obras de arte, mentindo para burro. Por isso que eu falo que é uma história negativa de empreendedorismo. E num estilo que é muito rápido o documentário, assim. São três episódios, mas ele é muito dinâmico e a história é muito interessante. No começo, inclusive, quando está contando a ascensão dele, parece um pouco... me lembrou um pouco, formalmente, sim, algumas coisas de filme do James Bond, do 007. Da época em que eu assisti, o último 007 que eu assisti, foi ainda com o Sean Conner e ou com o Roger Moore. Vocês virem tanto de tempo que eu não vejo que não me interessa mais essas coisas. Mas, enfim, aparece um fundo vermelho com umas coisas... uns escritos negros. E com uma musiquinha que eu falava... Nossa, parece que está falando de uma coisa de 007, de Serviço Secreto Britânico. É tudo muito interessante, né? Como eu falei para fãs da franquia, para saber como que o carro fracassou fragorosamente. Mas também para gente que gosta de histórias interessantes. de um sociopata. Tchau!